O som brilha no mar e reflete a beleza que passa na areia É verão e o que importa é sorrir e ser feliz O calor que aquece esse corpo, essa música que me tira a razão É verão e o que importa é a emoção de estar aqui Planeta Atlântida, o planeta feito pra você Onde a música é o ar que eu respiro, vem no ritmo do coração Vem viver o teu mundo no nosso planeta Planeta Atlântida 2024, 2 e 3 de fevereiro na Saba em Atlântida Só quem vai sente, patrocínio Renner Tá no planeta, tá na Renner Umbra, inovação para movimentar o planeta Banrisul, a arte transforma o planeta Planeta Atlântida Planeta Atlântida 202, 2 e 4 de fevereiro na Saba em Atlântida